Caralho, é de onde isso aqui mesmo, véi? Isso aqui é de onde mesmo, isso aqui, véi? É um filme de criança. Não é do Shrek? É do Shrek, né? O bagulho é tipo um jogo, tá ligado? É sorte, é sorte, mano. Tu quer sorte, você aposta. Vai, aposta em algum bagulho aí, joga um dado pro alto, tá ligado? Como eu amo o Brasil. And I think to myself. Epa! O que eu não falo. Sabendo que o filho do Vitinho nasceu? E ele tá do... A namorada dele, véi? Nossa, você tá do... Quanto? Antes de ontem, eu já tenho... Como é que ele tá mostrando aqui? Meio pai de desgraça, véi. Uau, eu... Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Não se manja da zoeira, hein? Uau, 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 uau. É pra ver, eu vou baixar esse bolo aqui. Ó, é pra comer. É pra enfiar no centro do olho do seu. Uau, uau! Mãe! Por que tanta violência, rapaz? Gostoso! Seu casado, meu senhor! É sério! Que seis milhões na Ikeopson jogando demo. Bota lá o dinheiro, joga na real pra tu ver quanto tu vai fazer. Vai sentar. Eu tô passando por necessidade. Ele é esquizofrêndico, é assim mesmo, fica tranquilo. O leptomaníaco é doente. Como é que você chama? Meu nome artístico é... Davi Metal. Se roubou o meu sim, meu sim eu vou querer. Se você não devolver, eu vou ter que te bater. Ah, tô ligado. Caralho. Meu sim. Meu sim. Depois vem a terça e eu vou ligar pra Valesca que não é a proposta da... Caralho, ficou na régua. Ficou na régua essa lenda. Ficou da hora. Caranguejo amatado. Meu pai que feio, velho. Assimetria. Vai fora. Assimetria, mano. Não fica apaixonadinha. Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha. Que fofura. Vai, vai, senta na ponta do acalho. Vai, vai, senta na ponta do acalho. Não entendi. E esse cara aqui, ó. Cobou 10 mil reais pra pintar a casa do cara de verde. Ao que ela não pagou, ele com raio foi lá e pintou a casa de preto. Que f***. 5 dicas para não se apaixonar mais toda semana por uma pessoa diferente. Muito bom. Oh, meu Deus. Por que você ficou aqui, meu coraçãozinho piriguete? Ah, a mulher era forte, aquela... Ah, não era tão... Peraí, era bem f***. Peraí, eu bota todo dia. Você é maluco, Everton. Não é assim, não. E nem me engasga. Ixi, ixi, p***. O empresário, ué. Tá suave. Que marro. Ópa aí. Ah, Giovanni, o que você tá fazendo aí, Giovanni? Ensinar vocês como mergulhar na poça, fio. Ah, Giovanni, nem tem como. Como não, fio? Primeira coisa, meus amigos. Já vai chegando então na sua cachoeirinha. É ou não? Caralho, eu achei que ele ia fazer alguma m*** ali, véi. Nem ferrando, o cara hackeou o fliperama, véi. O miserável é um gênio, véi. Nossa, absoluta, além da você. Rapaziada, ó, pedi pra elas segurarem aqui, que vocês pediram pra eu mandar aí no grupo. Essa aqui, ó, é a atual, que é a oficial. E essa aqui que eu gosto mais, que é a mais antiga, é a mais vagabunda e tal. A camisa, a camisa. Faleceu. Caralho, é só bagulho aleatório esse papo. Ai, Jade. Já apareceu esse, caralho. Tá repetindo, pô. Editou o vídeo dormindo, pô. Pô, você conhece a Ângela? Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Caralho, gente. Chama a polícia! Por favor, chama a polícia! Pô! Chama a polícia! Ela... É falta de remédio. Bater doce, bater... Isso, porque não fumaram ainda. Imagina depois que fumaram. Mano, na hora que o Orochi for cantar, vamos sair... O que que rolou nesse bagulho? Porque nós vamos ficar lá em cima dançando, é foda. Olha o tamanho do homem. Imagina um gigolosão desse aqui dançando. E aí, Serão? Pô, eu tô com essa lapa de nariz dança. Por que que eu não posso dançar, Miserão? Iuuu! Ah! Caralho, aí é foda. Aí ele tá me gastando, né? Nossa, pegou no que dói, mano. Ao vivão. Quer comer meu cu? Ah! Tá manuco, é? Ô... Obrigado, amigo. amigo você é um amigo uma das últimas 24 horas da minha cidade de Seringaém do nada uma vaca que é isso é uma coisa mãe acorda acorda só esqueceu tomar seu remédio para dormir Fala que me ama mano se tinha uma parada que conseguia me tiltar quando eu era mais novo era ser chamado para resolver o exercício no quadro mano eu podia saber a matéria de cabeça eu poderia saber a resposta olhando ele na hora que eu chegava lá eu travava mano isso para mim é uma tortura psicológica tá ligado que não deve ter feito que não deve ter feito o bem para as crianças que cresceram na geração maldade tá ligado maldade papo reto velho cantou muito né velho e aí e aí Quando eu tô comendo a minha prima E essa mulher aqui, ó, pagou 10 mil reais nessa pulseirinha e não tinha dinheiro pra pagar Aí falou que a pulseira ficou presa no braço dela Aí o dono da loja pegou e colocou sabão e prática pra poder tirar a pulseira dela pra ela não sair sem pagar Calma, agora? O que? Alguma coisa tá errada em isso aí Não, eu não entendi, mas tô compreendendo Gente, é cachorro isso? O cachorro botou um pescoço aqui no telhado? Isso é um gato Caralho Não 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 Entendi, mas tô compreendendo Gente, é cachorro isso? O cachorro botou um pescoço aqui no telhado? Ih, gente, é um gato É um aqui? O senhor mora aqui? Moro E como é que é pro senhor conviver com essas coisas? Mas é horrível, né? Tanta água se desperdiçando e a gente sem nada dentro de casa A gente tem que tomar um banho e lavar o rabo Rapaz, aqui no Ceará tá tanto calor Que até as torneiras tu não aconselha E o que é que acontece? Ao invés de sair água A bicha tá aí bebendo água Valeu, Vander. Obrigado, mano E aí, Dex? Quem nunca, né? Quem nunca Ai, que cachorro fofo Parece que nas pegam ele, né Chavo? Que machu? Que barro é feliz, chão A sobrevista é pra mim Ai, que cachorro Ai, que cachorro Ai, que cachorro Ai, que cachorro Ai, a gente tá aqui Ai, que cachorro Puta merda, que cachorro Abigo Oxe, erra mole Puta Ah, que chamei do grau Ela ficou impressionada A gente acabou de ver isso, não viu, velho? A gente acabou de ver isso, velho Prazer, cumpade Meu nome é Juninho do Morro Tô passando aqui pra pedir na humildade aí, meu parceirinho Pra você que não deixou o like e nem se inscreveu Pra você deixar o like aí agora Ah, achei que tava acabando Você tá entendendo? E caso alguém não colaborar Eu aqui, Juninho do Morro Isso mesmo Vou ficar te observando E é assim que você pisa na rua Ah, meu amiguinho O bagulho vai ser louco Vou correr atrás de você até não querer mais Você tá entendendo a situação, né? Então é isso, obrigado pela colaboração Cunhando a vida do povo, rapaz! Isso é, né? Isso é, né? Valeu, João Clash of Clans, nunca Clash of Clans, aí é difícil, né, mano? Somam! Vamos fazer a conta Duzentos e oito Mais quarenta e uma São duzentos e quarenta e... Tá quanto a melancia, meu brother? Sete reais, brother Faz as duas por quatorze? Não tem jeito não, brother Porque uma é sete contas Mas as duas não dá pra fazer por quatorze, não? Não, não Porque uma só é sete contas Dá pra fazer quatorze, não Dá pra fazer quanto? Rapaz, o único que eu posso fazer aí Eu faço uma por sete contas E as duas? As duas... Não, uma é sete Então faz as duas por quatorze Não, não, não dá não, pô Meu Deus, mano É sério que você tá dezoito? Tá chapando, viu? Bugou o cara, mano De novo esse macaco andando de bike, tá aí E aí, Gabriel, tá usando pro dental? Fica pra me perguntar se a pessoa é com vergonha Mas tem que usar pro dental todo dia, Gabriel Eu tô usando, você quer que eu comprova? Ah, não, aí não Tem o dental de passar no dente, Gabriel Ah, não Ah, tá bom Meu Deus, o que eu fiz com minha vida, Jesus Ok, certo, certo O primeiro, o menino Ele gosta Tomou logo a cotovelada na cara, velho Caraca Caraca O importante é que pra onde eu for vai dar errado Ai, mano, o negócio é muito besta, mano Ali tá na mochila Os caras tirando foto no reflexo, mano Caralho, que vergonha, velho Essa é aquela música, mano Eu não ouvi ela ainda Eu tô entendendo Tchau 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 Tchau